Não, coral. É aquele, né? O outro. É o outro, Mickey. É esse aí. A pedra que come a carne de barro O barro derrama a pedra no asfalto O asfalto digere o que é criado Tudo que dorme nesse concreto é alvo Tudo que dorme nesse concreto é alvo Tu vive pra quê? Se vive pra quê? Tu dá pra sentir A mira na pena não deixa o desejo de ir e ter asa A mira na pena não deixa o desejo de ir e ter asa A mira é o bolo A bala cereja A certeza do não Tá tão nítido Não dá pra ver no chão É tão vívido Pra morrer sem caixão Petróleo abjeto de ser É alvo Se tá fora do alvíssimo senhor É alvo A minha é o bolo A bala cereja A bala cereja A certeza do não A certeza do não Tá tão nítido Não dá pra ver no chão É tão vívido Pra morrer sem caixão Petróleo abjeto de ser É alvo Se tá fora do alvíssimo senhor É alvo Muito boa noite A gente vem em coral Eu sou cantora e compositora do sertão baiano de Jiquié E licença Tô muito feliz em poder estar nesse momento de fôlego Em um momento tão sufocante que a gente vive No mundo, no Brasil Eu queria cantar só mais uma música E oferecer pra essas mulheres Especialmente pra Sérgio e Sônia Que são duas mulheres que me inspiram muito E que são mulheres Vocês sabem Tá dito Todo mundo já disse Eu não preciso dizer muita coisa não Essa canção Se chama Amazônia Que foi o estado, né? Que foi o estado conhecido Que foi o estado, né? 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 Matropetas de ar Quero tanto te dar O que tu me deu Corro Consolo Das peras Dona de eras O meu fôlego é teu Esse mundo te fede Te cheirá Todo mundo te amar Te ferir Mãe das tetas de rio Menina Mãe das tetas de rio América volante da terra Verde mar vertical Teu povo não grita amém Tu assina coluna vertebral Mãe das tetas de rio América volante da terra Verde mar vertical Teu povo não grita amém Passina coluna vertebral Sustenta Eu caio Sustenta Tu chora Eu choro Sustenta Eu caio Tu chora Eu choro Sustenta Eu Tu chora Eu Sustenta Eu Eu Tu chora Eu 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 Eu